Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde ao público presente, público que nos assiste, começando a nossa décima terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, presentes eu, o presidente vereador Nicola, o vereador Juarez Jesus, vice-presidente, o Camis, secretário, além dos vereadores Jair Alexandre e Zairo Casagrande, ainda ausentes os vereadores Obadias Benones e Toninho da Embralite, que logo devem chegar. Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura do expediente, da ordem do dia e das matérias em pauta e, posteriormente, o debate delas. PLC-PL 4-2023, autor Manuel Roseng, da nova redação ao inciso 1 e 2 do parágrafo 2 do artigo 14 da Lei Complementar 064-2009, parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, relatoria Obadias Benones. Vereador Obadias? Ok, perfeito. Muito obrigado. Com a palavra do vereador Obadias Benones, ao PLC-PL 4 do vereador Manuel Roseng. Esse PL a gente, PE, não, PL, perdão, PLC, eu vou seguir a relatoria da Casa, senhor Presidente, perdão, parecer opinativo da Casa, dando pela ilegalidade do projeto dessa emenda que o vereador Manuel Roseng propõe. Em discussão, parecer do vereador Obadias Benones pela ilegalidade e inconstitucionalidade encaminhando ao arquivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 47-2023, autor Prefeito Municipal, com pedido de urgência, revoga os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 50 da Lei nº 3.229, de 29 de dezembro de 1995. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela Assessoria Jurídica da Casa, relatoria do vereador Obadias Benones. Vereador Obadias, PE 47. Vai permanecer? Permanece com o projeto para apresentação de relatório na próxima semana. PE 48-2023, autor Prefeito Municipal, não existe pedido de urgência, autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de indenização ao particular, deu bem imóvel, desapropriado amigavelmente, parecer de ilegalidade e constitucionalidade pela Assessoria Jurídica da Câmara e o relator Júlio Caminski. Só a palavra, vereador Caminski. Esse projeto de lei, senhor presidente, é uma indenização de R$ 300 mil, com respeito para a desapropriação amigável. Os imóveis desapropriados, só que estão aqui os números, 53949, 53951, 53950, serão destinados à ampliação da Escola Ercílio Amante, localizado na Rua Pirola. Siga o parecer dessa casa, dando pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando para a Comissão de Educação, senhor presidente, e Orçamento. Parecer do vereador Caminski, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando as comissões de educação e fiscalização, controle e orçamento, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 49-2023, autor prefeito municipal de Cristina, com pedido de urgência, autoriza doação de automóveis e motocicletas ao bairro da Juventude, para desrogacionistas da Autos Providência. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela Assessoria Jurídica da Casa, o relator está com a relatoria, vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, vereador Zairo. Alô, parecer do PE 49-2023, senhor presidente e vereadores, o projeto autoriza, então, a doação de automóveis e motocicletas ao bairro da Juventude dos padres rogacionistas e da Autos Providência. Fazendo análise do projeto, verifica-se que o mesmo versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local. Esse projeto, ele encontra amparo no artigo 30, em siglos do primeiro, da Constituição Federal da República, e no artigo 50, inciso 3, da LOM, da Lei Orgânica do Município. Assim sendo, eu opino pela legalidade e constitucionalidade do referido ao projeto de lei, que sugiro seja encaminhado para apreciação da comissão de fiscalização. Em discussão, parecer do vereador Zairo pela legalidade e constitucionalidade encaminhando a comissão de fiscalização. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneceram comissão e os contados se manifestem, aprovado por unanimidade. PS5 em 2023, autor prefeito municipal, com pedido de urgência, estabelece condições de imposto à fazenda ao sujeito passivo para declaração da extinção do crédito tributário ou não tributário, por transação, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 90 do Código Tributário do Município e da Autosprovidência. Aparecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, a relatoria Júlio Kaminski. Com a palavra, vereador Kaminski. Sr. Presidente, eu vou ficar com esse projeto, não vou relatar. Semana que vem eu apresento a relatoria. Perfeito. Próximo projeto. PL 37 2023, autor Giovanna Zanetti, denomina Rua Enriqueta Alaide Duarte Fernandes, com parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, a relatoria Antônio Manuel. Com a palavra, vereador Toninho Lembra Leite. PL 37 da vereadora Giovanna Zanetti, denomina Rua Enriqueta Alaide Duarte Fernandes. 37, né? Esse projeto eu dou pela legalidade e constitucionalidade e caminho à plenária. Em discussão, parecer do vereador Toninho da Embra Leite, não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestem, aprovado por unanimidade e encaminhado à plenária. PL 38 2023, autoria Giovanna Vitor Mondardi, institui o âmbito do município de Criciúma, o mês de maio furta-cor, dedicado às ações de conscientização e incentivo ao cuidado e promoção da saúde mensal das pessoas, gestantes e puerperas. Parecer de legalidade e constitucionalidade se dirigiram dessa Casa, parecer Jair Alexandre. Com a palavra, vereador Pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, esse é o PL 38, isso? PL 38 da vereadora Giovanna Mondardi. Eu estudei na parte da manhã e agora também, e foi dado pela legalidade, e eu também, viu, senhor presidente, eu mantenho a legalidade e encaminho à Comissão de Saúde. Perfeito. Parecer do vereador Jair, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando à Comissão de Saúde em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestem, aprovado por unanimidade. PL Tritulado 2023, autoria Manoel Rosengue, institui, vereador Manoel Rosengue, institui a distribuição de dicionário de libras que especifica os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino das Providências. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria dessa Casa, relatoria Juarez de Jesus. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente e colegas vereadores. Na mesma linha que a gente tem procurado fazer, nós estudamos esse projeto e, por parecer, eu coloquei o voto escrito no grupo. Não sei se acredito eu que os colegas ainda... Ok, já está anexado o projeto. Ok. Então, lógico que a gente não tem tempo para que eu possa ler todo o parecer. Vou fazer algumas considerações. Trata-se de parecer acerca de legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 39-2023 de autoria do vereador Manuel Rosengue, que institui a distribuição do dicionário de libras que especifica aos alunos da Rede Municipal, Pública Municipal de Ensino e das outras providências. Tem-se que o referido projeto de lei de iniciativa parlamentar prevê, artigo 1º, fica instituída a distribuição do dicionário ciclopédico ilustrado trilingue libras barra português barra inglês aos alunos surdos com deficiência auditiva, mudez ou afonia matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino. Inciso 1º, distribuição do dicionário poderá ser estendida a todos os educadores, diretores e funcionários da Rede Pública Municipal de Ensino. Segundo, as unidades escolares poderão disponibilizarem suas bibliotecas exemplares do dicionário enciclopédia ilustrado trilingue libras português e inglês para acesso pelos demais alunos da Rede, que poderão ser estimulados a desenvolver atividades que incluam o uso da língua brasileira de sinais libras. Artigo 2º, o Poder Executivo Municipal, no início de cada ano leitivo, poderá fazer a distribuição dos exemplares a todos os alunos surdos com deficiência auditiva, mudez ou afonia matriculada na Rede Pública Municipal de Ensino. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 4º, o chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará no que couber a presente lei. Eminentes colegas, tenho que o parecer jurídico emanado pela respeitável assessoria jurídica dessa colenda Casa Legislativa, que opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade do presente projeto de lei, por supostamente tratar de matéria cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo, vício de iniciativa. Não deve ser adotado como parecer definitivo dessa comissão permanente. Aí, vou, vou, além, passamos a análise, afirma a respeitável assessoria jurídica da Casa que eu referi do projeto de lei, encontra-se maculado por inconstitucionalidade formal em face de vício de iniciativa por violar competência privativa do Poder Executivo para legislar sobre organização administrativa. o artigo 61, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal Brasileira. Data vene, adianta-se, o voto é pela legalidade de constitucionalidade do presente projeto de lei. E aí, eu coloco aqui alguns, algumas jurisprudências, né, que são a favor ao projeto aí do vereador Manoel Roseng, e como eu já falei, anexei aí o voto, já está o voto ali no, no grupo das comissões. Então, só para concluir, ante o exposto, clara legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, PL 39, barra 2023, de autoria do vereador Manoel Roseng, devendo, portanto, o caso aprovado parecer pela maioria absoluta dos membros dessa comissão permanente, seja transformado em parecer da comissão, artigo 68, capte do regimento interno, e a matéria encaminhada para apreciação da comissão de educação, esporte, turismo e cultura, da comissão de saúde, assistência social, direitos humanos, infância e adolescência, forte artigo 47, inciso 3, do regimento dessa colenda Casa Legislativa. Em discussão, o parecer do vereador Juarez, pela legalidade e constitucionalidade encaminhando as comissões de educação e saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, parabéns pelo parecer apresentado. PL 40, 2023, autor Nicola Martins, que dá redação à emenda do artigo 1º da lei nº 6.626, de 31 de agosto de 2015, que declara utilidade pública à Associação de Pais e Amigos do Futsal. Parecer de legalidade e constitucionalidade, assessoria jurídica da Casa, parecer estar, o relator estar com o vereador Toninho, lembra a lei de Toninho, Antônio Emanuel. Com a palavra, vereador Toninho. Senhor presidente, o PL 40, ele dá uma nova redação em emenda ao artigo 1º da lei 6.626, e 31 de agosto de 2016, que declara de utilidade pública à Associação de Pais e Amigos do Futsal. Analisei o projeto, está tudo correto, documentação. Eu dou pela legalidade e constitucionalidade e encaminho à plenária. Em discussão, o parecer do vereador Toninho da Embralite, eu discuto ele apenas para explicar para os senhores, essa é uma associação que começa como Pais e Amigos do Futsal, se torna Pais e Amigos do Colégio São Bento, e hoje ela é a ACF, que nós fizemos a moção de aplausos recentemente, que é a Associação Cristiúma Futsal. E por conta de eles estarem buscando outros recursos, eles precisam adaptar a sua lei de declaração de utilidade pública, é apenas uma adaptação, ainda em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem, aprovaram por unanimidade. PL 41-2023, autoria Giovanna Vitor Mondardi, institui o Político Municipal de Prevenção de Gravidez e Doenças Sexualmente Transmissíveis, na Adolescência e da Outras Providências. O parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria e jurídica da Casa, e o parecer está com o vereador Zário Casagrande. Com a palavra o vereador Zário Casagrande. Sou presidente e vereadores, PL 41-2023. Esse projeto institui, então, a Política Municipal de Prevenção da Gravidez e ISTS na Adolescência e da Outras Providências. Olhando a justificativa, ele visa, acima de tudo, disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas. Então, é disseminação de informações, que contribua para a redução da incidência da gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis. Seria o ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Verifica-se que o projeto em tela não viola o princípio da autonomia, a separação de poderes, isso porque tem como finalidade cuidar de diretrizes de caráter geral e abstrato, de simplificação dos atos administrativos relativos à prestação do serviço público no âmbito do município de Criciú. Assim sendo, opino pela legalidade e constitucionalidade do referido projeto de lei da vereadora, que deve ser encaminhado, por sugestão, para a Comissão de Saúde, senhor presidente. Perfeito. Parecer do vereador Zairo, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a Comissão de Saúde em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam à Comissão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PL 42, de 2023, autor Giovanna Vitor Mondar, institui a rota de diversidade do município de Criciú e da Autos Providência. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria e jurídica à casa, relatoria do vereador Abadias Benópolis. Com a palavra, vereador Abadias Benópolis. Senhor presidente, vou ficar com o projeto, assim como o PE 47. Perfeito. O projeto permanece com o vereador Abadias Benópolis para apresentação de relatório na próxima semana. Assuntos gerais, algum vereador gostaria de fazer algum destaque antes de encerrar? Sendo assim, declaro encerrada a nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Juscelia, encerrada a nossa Comissão de Constituição e Justiça.